Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que tem dificuldades com matemática, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso projeto de como aprender matemática para concursos. Legal? Então, é isso aí. Sem mais delongas, está aqui, ó. Caneta e papel na mão. Já está tudo aqui no esquema. Você também já está aí. Então, cara, sem quiri-quiri corococó, aumenta o som. Olha aí na telinha. Vamos lá. Já está aí na tela. Vamos lá. Como aprender matemática, parte 10. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos todos MPP. Legal? Antes de começarmos aí a quebrar as questões, aos recadinhos de sempre. Feliz dia dos pais, né? Para quem é papai, parabéns. É isso aí. Vamos lá. Vamos juntos. Mas o show tem que continuar. Hoje é seu dia, mas o show tem que continuar. Estamos aqui dando um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Recadinhos de sempre, né? Já para a gente começar a quebrar as questões. Baixe o material da aula. Está aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Baixe o material da aula. E inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um vídeo para você. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Papo de concurseiro. Vamos lá. Simbora. Olha aí a primeira questão na sua telinha. Vamos lá. Sem querer, querer, sem enrolação. Olha aí. A Secretaria de Planejamento e Gestão de um determinado Estado precisa de um projeto de política pública. Uma comissão... Opa! Já estou sentindo o cheirinho da maldade. Isso é um probleminha de combinação. Olha o cheirinho. Já estou sentindo o cheirinho da maldade. Uma comissão precisa ser formada para avaliar os projetos a serem enviados para a Secretaria. Essa comissão será formada por três pessoas, dentre dez que trabalham na Secretaria. Sendo João uma dessas pessoas. Sabendo que João, por ser o mais experiente entre as dez pessoas, precisa fazer parte da comissão. o número de maneiras de se formar essa comissão. Então, pessoal, probleminha que fala de comissão, de agrupamentos de pessoas, o probleminha é de combinação. Então, já sei que o problema é de combinação. Está aqui a palavra-chave. Falou em comissão, quer formar grupos, quer formar agrupamentos de pessoas, quer formar uma comissão, o probleminha é de quê, pessoal? De combinação. Legal. Agora, como é que a gente vai formar essa combinação? Beleza. Vamos lá. Eu tenho dez funcionários e quero formar uma comissão com três pessoas. Só que ele fala na questão que o João, por ser o mais experiente, ele já está nessa comissão. Então, o João está aqui. Ele já pertence à comissão. Então, na verdade, sobraram quantas vagas? Eu tenho dez pessoas na jogada. Eu tenho dez pessoas. O João já está ali dentro da comissão. Não é isso? O João já está ali dentro. Então, se o João já está ali dentro, eu não tenho mais dez pessoas. Eu tenho quantas pessoas na parada? Nove. O João já está ali dentro da comissão. Então, das dez pessoas, sobraram nove. Sobraram nove pessoas para quantas vagas? Para duas. Pois o João já está dentro do grupo. Então, se você montar ali o esqueminha, você não erra. Você consegue entender o que a questão está falando. Eu quero formar uma comissão de três pessoas. Só que ele já está falando que o João já está dentro da comissão. Bom, se o João já está dentro da comissão, eu não tenho mais dez pessoas na jogada. Eu tenho agora quantas pessoas? Nove. Porque o João já está ali. Então, eu tenho nove pessoas. Só que eu tenho nove pessoas. Para quantas vagas? Para duas. Olha lá no esqueminha que eu montei. Eu tenho nove pessoas para duas vagas. Então, vai ser combinação de nove para quanto? Para dois. Aí, zero trauma. Combinação de nove para dois. Nove abre quanto? Dois. No talento. Método MPP. Então, eu vou abrir aqui dois números. Nove. E o oito. Abriu dois. Divide por dois. Dois o quê? Fatorial. Vou passar o facão aqui nos caras. Pou. Pou. Oito por dois vai dar quanto? Quatro. Nove. Vezes quatro. Vai dar quanto, Marcão? Trinta e seis. Olhando ali, a resposta vai dar letra A. Marcão, pô, entendi tudo. Pô, só não entendi esse macete aí da combinação. Pô, estou chegando aqui pela primeira vez. Beleza. Aqui no nosso canal tem uma aulinha de combinação onde explicamos tudo isso aí para você. Assista essa aula. Só você colocar aí no YouTube. Combinação MPP. Combinação matemática para passar. Coloca lá na pesquisa que vai aparecer as nossas aulas. Aí você vai entender o que eu fiz ali. Legal? A Marcão, pô, entendi tudo. Só que esse cálculo aí fiquei meio perdido. Assista essa aulinha. Vai ser importante para você. Legal? Então, pessoal, a primeira questão foi para a conta. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Para a proteção das plantas, uma grade foi colocada em todo o perímetro do jardim, representado na figura, que tem a forma de um triângulo retângulo. Aí todo mundo está vendo. Se a área desse jardim é de 96 metros quadrados, a medida do seu perímetro é igual em metros a... Deixa eu ver se cortou ali. Não. Qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai achar a área... Vai achar a área. Perdão. A gente vai achar o outro lado desse cateto. Ele está me dando a base, não é isso? A gente vai achar a altura. Através da fórmula da área, a gente vai encontrar a altura. Vou chamar a altura aqui desse triângulo, que seria o outro lado, de X. Como é que a gente acha a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então vai ficar aqui, 16, base, vezes a altura, que é X, sobre 2. Essa é a formulazinha da área do retângulo, do triângulo retângulo, que está ali. Base vezes altura sobre 2. Ou cateto vezes cateto sobre 2. É a mesma coisa. Isso aí tem que ser igual ao valor da área, que ele está falando aí que é 96. Aí, beleza. Facão aqui no 16. Pou, pou. 16 por 2 vai dar 8. Então vai ficar 8X igual a 96. X vai ser igual a 96 dividido por 8. X vai ser igual a 12. Opa, descobri o valor do X. Se eu descobrir o valor do X, eu já tenho o valor do outro lado, do triângulo. Agora, para matar, falta a gente encontrar a hipotenusa. Aí, pessoal, tem duas maneiras de a gente encontrar isso daí. Pelo teorema de Pitágoras ou pelos triângulos pitagóricos. Vou colocar aqui os três que você tem que memorizar. Triângulos pitagóricos são triângulos múltiplos desses caras aqui, que eu vou colocar agora para você. São três triângulos que você tem que memorizar. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida na hora. Deixa eu até sair dali, senão vai cortar. Isso aqui vai facilitar a sua vida na hora da prova. São três triângulos que você tem que memorizar. Para ser pitagórico, tem que ser múltiplo desses caras aqui. O primeiro deles, o mais famoso, é o 3, 4 e 5. Depois, o 6, 8 e 10. Depois, o 5, 12 e 13. Então, pessoal, o bisu é a gente encontrar a constante de proporcionalidade. Para ser múltiplo, eu preciso da constante. Então, o que você vai fazer para encontrar a constante? Você vai dividir. Vou pegar aqui o 12 e vou dividir por 3. Os lados correspondentes. Vou dividir o lado de um pelo lado do outro. 12 dividido por 3 vai dar quanto? 4. Aí, eu vou pegar a base de um e vou dividir pela base do outro. Para validar essa constante. Tem que dar o mesmo valor. 16 dividido por 4 vai dar quanto? 4. Olha lá, deu o mesmo valor. Se deu o mesmo valor, a constante de proporcionalidade é 4. Acabou. Você já sabe que a constante é 4. O que significa isso? Para a gente. Que eu peguei esse triângulo aqui e multipliquei ele por quanto? Por 5. Por 5, amor. Estou maluco. Eu peguei esse triângulo aqui e multipliquei ele por 4. Perdão. É o inimigo agindo na minha mente. Olha lá. E vai ficar direitinho. Quem é o 12? Vê se não é múltiplo daquele triângulo ali. Quem é o 12? O 12 é 4 vezes 3. Olha lá. É múltiplo. Quem é o 16? É 4 vezes 4. Então, pela lógica, quem é a hipotenusa? É 4 vezes 5. Que vai dar quanto? 20. Aí, matei a questão. Por quê? Ele está pedindo o perímetro. Então, é a soma. 12 mais 16 mais 20. Zero trauma. Somando, essa bagaça aí vai dar 12 mais 16, 28. 28 mais 20, 48. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra A. Legal? Então, pessoal. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui. A ideia dos pitagóricos. Tá? Memoriza aqueles triângulos. Porque isso, na prova, você ganha muito tempo. Tá? Para ser pitagórico, tem que ser múltiplo de um daqueles caras ali. Legal? Então, segunda questão foi para a conta. Simbora. Só alegria. Olha aí a próxima. Foi feita uma pesquisa com todos os 60 funcionários de um setor administrativo. Para saber a preferência em relação a três tipos de bebidas. Os resultados foram os seguintes. Aí, todo mundo está vendo aí. De acordo com os dados anteriores, quantos funcionários gostam apenas de café? Pessoal, ideia de pesquisa associada à interseção, a ideia de parte comum, o probleminha de conjuntos. Tá? Onde está a ideia de parte comum? Está aqui. Quando ele fala, ó. Oito gostam das três bebidas. Sete gostam apenas de chocolate e suco. Catorze gostam de café e chocolate. Doze apenas de suco e café. Então, essa ideia de interseção associada, compilada a uma ideia de pesquisa, o probleminha de conjuntos. Então, probleminha de conjuntos, você tem que criar os diagramas. Que ficaria assim. São três conjuntos. Então, como ficaria o diagrama? Teria que ter aqui três bolinhas. Duas. Está faltando um. Três. Beleza. Ficou meio torto, mas o que vale é a intenção. Por que tem que ter três bolinhas, né? Para representar os três tipos de bebida. Eu tenho aqui o chocolate. Eu tenho aqui o suco. E eu tenho aqui o café. Só que vamos lá, pessoal. Para a gente ganhar tempo na prova. Vamos olhar a pergunta. De acordo com os dados anteriores, quantos funcionários gostam apenas de café? Não está dando para você ver? Deixa eu tirar daqui. Depois eu volto. Só para você ver a pergunta. De acordo com os dados anteriores, quantos funcionários gostam apenas de café? Bom, apenas de café seria essa região aqui. Apenas café. É isso aqui que eu quero para matar a questão. Então, eu não preciso fazer todo o conjunto. Achar todo mundo. Eu não preciso preencher todo o conjunto. Basta encontrar aquela região ali que eu pintei. Porque ele quer apenas a galera que gosta de café. Então, vamos lá. Já sei o que eu preciso encontrar. Agora, vamos quebrar a questão. Primeira coisa, pessoal. Eu preciso preencher as interseções. A ideia é sempre essa. Então, vamos lá. Oito gostam das três bebidas. Então, está aqui. Oito gostam das três bebidas. Sete gostam apenas... Cuidado. Olha o que ele está falando aqui. Sete gostam apenas de chocolate e suco. Então, ele já está dando para a gente essa região aqui. Apenas chocolate e suco. Não tem que diminuir nada. Ele já está me dando aquele pedacinho ali. Olha como é diferente. Aí tem uma interpretação. Catorze gostam de café e chocolate. Café e chocolate. Então, café e chocolate seria isso tudo aqui. Agora está incluindo o oito. Catorze gostam de café e chocolate. Então, catorze é aquilo tudo ali. Beleza. Então, pessoal. Para preencher essa região que está em branco. O que eu teria que fazer? Catorze é aquilo tudo ali. Só que já tem oito pessoas ali dentro. Então, essa parte que está em branco seria catorze menos oito. Quanto é que dá catorze menos oito? Catorze menos oito vai dar seis. Então, pessoas que gostam apenas de chocolate e café seria seis. Aí, vamos lá. Doze. Olha a diferença. Gostam apenas de suco e café. Apenas suco e café é essa região aqui. Apenas suco e café. Então, ele já está me dando esse valor. Quanto vale? Doze. Parece que eu estou aí do seu lado, né? Vendo a besteira que você está fazendo. Você está pegando doze e está diminuindo do oito. Não. Está errado. Por quê? Ele está falando ali que é apenas. Apenas. Somente. Então, quando ele usar essa expressão, é só aquele pedacinho ali. Beleza. Agora, eu já posso dar o fatality. Por quê? Olha o que ele fala aqui na questão. Trinta e quatro gostam de café. Vamos lá. Trinta e quatro gostam de café. Trinta e quatro é isso tudo aqui. Trinta e quatro é isso tudo aqui. Só que já tem gente ali dentro. Então, o que eu vou fazer para achar a galera que gosta apenas de café? Olha, eu vou pegar o total, que é trinta e quatro. E vou diminuir de quanto? Aí eu vou somar aqui. Doze mais oito mais seis. Quanto é que dá doze mais oito? Vinte. Vinte mais seis, vinte e seis. Então, vai ficar ali. Trinta e quatro menos vinte e seis. Quanto é que dá trinta e quatro menos vinte e seis, pessoal? Vai dar oito. Então, quantos funcionários gostam apenas de café? Oito. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra B. Pessoal, prova é tempo. Ah, Marcão, acho tão bonito preencher o diagrama todo. Ficar aqui de lê, 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 lá, lá, lá. Cara, você não vai passar. Prova, você tem que ser objetivo. O bem mais precioso numa prova é o tempo. Porque não tem só matemática. Então, você tem que ser prático. Pô, o que ele está perguntando? Apenas café. Acabou. Matemática é sim. Matemática não tem emoção. É uma disciplina fria. Acabou. Oito. Acabou. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Não tem essa coisa de ficar... Lê, 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 lá, lá, lá. Não. Achou, se embora, parte para outra questão. Legal? Beleza? Mas antes de quebrarmos mais uma questão, vamos ao nosso combustível. Cara, eu já repeti esse depoimento aqui várias vezes. Eu sempre falo, né? Quando eu procuro aí os relatos e por acaso me deparo com esse depoimento, eu coloco, cara. Por quê? Eu acho que esse depoimento representa muito de vocês. Olha o que ele está falando. Quero deixar aqui o meu depoimento. Eu nunca fui muito bem em matemática e não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Era muito preguiçoso e não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões, todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao método MPP por isso. Obrigado. Ivan Felipe Rosa. Então, pessoal, eu tenho certeza que o que ele falou aí acontece com a maioria de vocês. É o medo, é o trauma. Deixa até de fazer algum concurso por causa da matemática. Então, a gente sabe de tudo isso. A gente recebe vários depoimentos aqui no Matemática para passar. Mas a gente sabe também que é possível a gente mudar isso daí. A gente virar esse jogo. Por isso que eu sempre falo. Juntos conseguiremos. Qual é a nossa função aqui? Montar um curso de qualidade para você decolar. Nossa parte é essa. É sempre estar aqui estudando, se aprimorando, para fornecer para vocês um curso de qualidade. No final da aula eu vou falar do nosso módulo completo. E qual é a sua parte? Estudar. Se dedicar. Entender que isso aqui é um processo. que você não vai conseguir nada de um dia para o outro. É muito trabalho. É muita dedicação. Mas eu tenho certeza que você pode mudar isso daí. Por isso que eu falo. Juntos conseguiremos. Vamos lá, pessoal. Matar a próxima questãozinha. Olha aí. Uma bicicletaria anuncia a seguinte promoção. Na compra de duas bicicletas de mesmo modelo, a segunda tem 50% de desconto. Nessa promoção, o real desconto sobre o valor total das duas bicicletas de mesmo modelo é... Então, pessoal, questãozinha tranquila. Tranquilão na nave. Qual é a jogada aqui? Vamos supor que a bicicleta custe 100 reais. Então, qual seria o real valor? Ele pagaria 200 pratas, né? 100 mais 100 vai dar 200. Então, esse é o total. É o real valor que ele pagaria. 200 pratas. Só que ele teve um desconto. Ele teve aqui um desconto. Ele pagou 100 na primeira e teve um desconto de 50%. Então, ele pagou a metade na segunda. Então, agora o gasto dele seria 100 mais 50. Quanto é que dá 100 mais 50? 150. Legal? Então, ele deveria pagar 200, mas ele pagou quanto? 150. Então, em relação ao total que ele deveria pagar, ele teve um desconto de quanto? De 50 reais. Ele deveria pagar 200. Com o desconto, ele pagou 150. Em relação ao total da compra, que é os 200, ele teve um desconto de 50 reais. Aí, zero trauma. 200 corresponde a 100% e 50 corresponde a X. Cruzou, multiplicou. 200X vai ser igual a 50 vezes 100. Facão nos zeros, olha. Pou! Pou! Vai ficar ali 2X igual a 50. X vai ser igual a 50 dividido por 2, que vai dar 25%. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Opa, D não, né? Letra C de casa. C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Agora, vamos trocar uma ideia para você curtir aí, tranquilão, esse finalzinho de domingo, né? Esse grande dia, que é o dia dos pais. Mas vamos lá, rapidinho. Olha aqui, pessoal. Esse é o nosso módulo completo de matemática. Com esse curso, você terá condições de se preparar para vários concursos. Realmente é um curso que vai mudar aí a história da sua vida. Então, quer ter mais informações? Quer saber mais? Cara, clica aqui embaixo. Tem o link do curso. É só você clicar que você vai ficar por dentro de tudo, de tudo, de tudo. Legal? Então, está aqui. Esse é o nosso módulo completo. Ele está com dois bônus. Dá uma olhadinha que, com certeza, você vai gostar. Agora, vamos lá, pessoal. Falando aqui da semana da matemática e do RNM. Beleza? Já estão liberadas a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Então, se você quer mais conteúdo, quer estudar, com o Marcão Cristo dá mais? Cara, assista essas aulas. Já está liberada as três aulas. É só você maratonar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E, cara, na terça-feira, no dia 11, dia 10, a gente vai fazer a correção dos desafios. assista a aula que você vai saber o que é o desafio. Então, amanhã, segunda-feira, a gente vai fazer a correção dos desafios. Vai ser ao vivo. Vai ser bem bacana. Já adiciona aí o lembrete. Já coloca aí. Está aí. Está rolando aí. É só você entrar aqui no nosso canal e ver. Já está agendado aí para amanhã essa mega aula. Vai ser ao vivo e vamos quebrar tudo. Então, assista as aulas da semana que você vai entender o que é o desafio, que a gente vai corrigir amanhã. Enfim, você vai ficar por dentro de tudo isso. Legal? E, na terça-feira, a gente vai abrir as inscrições para a Tria de MPP. Você conhece a Tria de MPP? Cara, é a nossa assinatura anual. E esse ano tem novidade. Então, não perca. Assista. Que você vai ficar por dentro de tudo. E aqui está a nossa mensagem. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Não vou me estender muito. Eu sei que hoje é um dia especial. Então, muito obrigado você que assistiu. Tirou um tempinho aí para assistir a nossa aula. Cara, um abraço virtual e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.